Salve, guerreira guerreira, brega aqui pra gente conferir a repercussão na mídia argentina da vitória do Fluminense sobre Olimpia por 2 a 0 no Maracanã, e os argentinos ficaram simplesmente impressionados com a festa da torcida do Fluminense. Bora conferir. Olimpia por 2 a 0, agora nós temos o clima previo, foi uma coisa extraordinária. E cá Fluminense 2, Olimpia 0. Não decimos nada, porque depois nos esperan em Paraguas. Não, mas eu te digo, Gustavo, não o descarto Olimpia. Não, 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 de nenhuma maneira. 2 a 0 e penais. Mirá o que é isto, mirá, 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 mirá o que era isto. Mirá o que era isto, cada um com o seu cartelito. Mirá o Nene, me gusta isto, mirá o que é isso, extraordinário. Balcó, le mania desse pibe. São buenos, né, os brasileiros para fazer esta fiesta. Mirá, por la gloria eterna. Sim. Porque não tem Copa, Fluminense. Perdiu uma final de Copa Libertadores. Com Liga. Com Liga, com o Patom. Com o Patom Bousa. Não tem jeito, nossa torcida é muito diferenciada. Mas e você, Ticolo, está confiante na classificação? Qual você acha que deve ser a postura do Fluminense lá no Defensores de Otiaco? Já deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Mocheiro, saudações, Ticolo. Não, Liga. Não, é isso aí.